Sempre no primeiro segmento do nosso programa, Silmar Cesar Miller ao vivo para as últimas informações da agroeconomia. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Segue aí, né? A locomotiva da economia brasileira puxando o trem. PIB do agronegócio em alta, crescendo aí mais de 5% no primeiro trimestre. Pois é, Otávio. A gente já tinha antecipado isso esses dias, quando saíram os oficiais do IBGE, apontando o crescimento de 1,2% na economia brasileira como um todo no primeiro trimestre e o agronegócio com 5,7% segundo o IBGE. Ou seja, é o carro-chefe aqui da retomada da economia brasileira e isso deve continuar ao longo desse ano, porque nós temos aí, apesar de alguns percados, como é a quebra da safra de milho, tendência por meio dos preços bastante elevados que seguem para praticamente todos os produtos, tendência é o agronegócio continuar puxando o PIB nacional e a expectativa até o final do ano é de um crescimento da economia brasileira como um todo de 4,5%. Tem quase tudo a ver com o próprio agronegócio, além da retomada de outros setores da economia que também estão começando a pontear na confecção do PIB, que é o setor da construção civil, por exemplo, um setor bastante dinâmico aqui que está a mil por hora, aqui a gente tem visto construções de prédios em toda parte aqui no Brasil afora, particularmente aqui no estado de São Paulo, na capital paulista, a gente conhece isso só de olhar pela janela, isso é um setor que está puxando bastante também a retomada da economia. O que está ainda arrastando um pouco essa retomada é o setor de serviços, o mais afetado pela pandemia e isso é aquele setor que a gente conhece, que inclui bares, restaurantes, toda essa área de serviços, que está praticamente parada ainda, não retomou a sua normalidade em função de restrições como lockdowns e outras restrições de locomoção das pessoas também. Esse eu não me lembro o dado, mas eu estava vendo ainda ontem, continua tendo aí uma redução brusca, assim como também entra aí o setor de eventos, que tem shows, convenções e tudo mais, isso aí ainda está parado e só vai andar mesmo depois que todo mundo estiver vacinado e sair aí desse boom da pandemia da Covid-19. E com esse número aí, do crescimento do PIB do agronegócio, o PIB do agronegócio já representa aí 30% do PIB total, Silmar. Quase isso, exatamente. Temos aí um histórico de 25%, ou seja, um quarto de todo o PIB nacional e com essa parada dos outros setores da economia, acabou o agronegócio assumindo um patamar ainda mais acima desse índice histórico aqui, que sempre foi uma característica do agronegócio. Um quarto de toda a riqueza nacional sai desse setor. Bom, Silmar, e saiu aí o relatório do USDA, que é o serviço responsável pela previsão do crescimento ou encolhimento da agricultura nos Estados Unidos, e tem da agricultura mundial, e na agricultura mundial tem uma previsão aí de crescimento da produção de soja e milho. É verdade, Tavi. Ontem sai todos os meses aquele relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é muito referenciado no mercado. Tem uma razão clara para isso, os Estados Unidos continuam sendo, sempre foram, continuam sendo e devem continuar por um bom tempo, os maiores exportadores mundiais de alimentos. O Brasil está chegando perto disso aí, mas os volumes ainda são bem diferentes ainda em termos de exportações por parte dos Estados Unidos. Então, o Ministério da Agricultura deles, o USDA, o Departamento de Agricultura, lá chama-se departamento, costumam monitorar o mundo inteiro, não só os Estados Unidos. Eles têm um departamento de pesquisa fantástico, com adidos agrícolas no mundo inteiro, portanto, têm condições de referenciar a tendência da produção agrícola mundial, utilizando seus métodos de acompanhamento em todos os países, inclusive aqui no Brasil. E, portanto, o mercado sempre espera essa divulgação de estimativas do SEI, e uma delas foi que saiu ontem. projetando aqui uma recuperação da produção mundial de soja e milho para a próxima safra. Começa pelo próprio Estados Unidos, são os maiores produtores mundiais, né? Os Estados Unidos produzem cerca de 380 milhões de toneladas por ano, são os maiores produtores e também exportadores mundiais de milho. E a tendência é a recuperação, começando pela própria safra americana. Deve crescer a produção mundial de milho em cerca de 65 milhões de toneladas, a mais, portanto, do que a safra atual, que está em comercialização nesse momento. Eles começam a colher a safra desde a partir de setembro, outubro. E até agora está indo tudo bem. Para as sojas também estão projetando aqui um aumento bastante expressivo na produção mundial, 21 milhões de toneladas a mais, contando, nesse caso, com o próprio Brasil. O senão de toda essa projeção é o próprio Brasil, né? O Brasil está sofrendo bastante com a sua safra de milho esse ano, vai ter uma queda muito forte nas suas exportações e isso está fazendo com que toda a concentração da demanda mundial fique no milho americano, ou seja, uma concentração de compras nos Estados Unidos. Isso tem a ver com a China, por exemplo, que é um grande importador. E, além disso, agora o próprio Brasil se incorpora ao quadro de importadores de milho americano. Tem que trazer milho dos Estados Unidos, porque só o da Argentina aqui não é suficiente para abastecer as nossas necessidades, que são grandes, em função da quebra da safra desse ano. Tanto o cenário, por enquanto, aberto, mas a tendência de recuperação da produção, consequentemente, isso vai afetar os preços daqui para frente, em termos globais, com tendência de preço em queda, que, aliás, já começou nesta sexta-feira. O milho da Argentina, inclusive, já está chegando aí. Os primeiros carregamentos já estão chegando aí para tentar aliviar um pouco aí o setor de aves e suínos. E, antes da gente falar das commodities nesta sexta-feira, lembra daquela festança em Campos do Jordão, no último domingo, aí no último feriado da semana passada? Todo mundo desfilando, passeando na rua, sem máscara. Conhece aquele ditado, né? Deus castiga, entendeu? Acaba de sair uma determinação, estou vendo ali no Band News, de que a prefeitura vai restringir o horário de comércio em Campos do Jordão. não vai ser aquela festança toda que estava, né? Ou seja, as pessoas precisam começar a entender que quanto mais elas teimarem com a Covid-19, mais longo vai ser esse sufoco, essa UTI. Se todo mundo colaborar, a gente recupera o paciente mais rápido. Vamos colaborar, né, Silmar? Pelo amor de Deus. A pena, né, que o nosso próprio presidente age na contramão disso, recomendando, sugerindo um estudo aqui para recomendar a queda do uso de máscara, né? E toda a ciência está de frente ao contrário, né? Tem que continuar, porque isso aí tem impacto ainda, ainda mais num país que só vacinou com as duas horas, apenas 11% da população, né? Ou seja, tem muita água pela frente ainda, portanto, toda a proteção é fundamental. Não é a hora de tirar a máscara, não. Não, a Pasternak está falando da CPI da Covid, inclusive acabou de declarar pouco. Não é a hora de abandonar a máscara, não é a hora de abandonar a máscara. E outra, não é porque você está vacinado que você está imune. Eu tenho um amigo, por exemplo, eu fiquei sabendo hoje de manhã, ele tomou a primeira dose da vacina, contraiu o Covid, ficou aí com comprometimento de 15, 20% no pulmão, foi internado. Está mais seguro porque tomou a primeira dose, então a reação é menor. Mas, gente, não é a hora de relaxar, vamos ajudar todo mundo para a gente recuperar logo aquele trote bom que a gente estava, aquela marcha picada que a gente estava, como diz aí no manga larga amarrador, a marcha boa. Silmar, vamos para as commodities. Sexta-feira, dia de cautela, como sempre. Pois é, hoje milho caindo hoje, até em função dessas previsões feitas antes pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apontando aqui uma recuperação da produção mundial para a próxima safra, o mercado já começou a antecipar essa tendência e está caindo hoje. O milho estava caindo na Bolsa de Chicago 2,2%, que não é pouca coisa, nesse fim de manhã aqui. A soja também, uma queda de 1,6%. Trigo acompanhando, queda também de 1,6%. Portanto, o mercado sofrendo aqui uma correção, uma lavagem aqui, depois das altas dos últimos dias, das últimas semanas. Funcionando essas projeções de recomposição, digamos, da normalidade do abastecimento global. Vai demorar um pouquinho ainda, a Corita só começa lá por setembro, outubro, mas de qualquer forma, é uma sinalização de alívio. Café estava subindo um pouco na Bolsa de Nova York hoje, 0,1%. Café arábica, açúcar caindo, um ponto percentual. E queima o algodão também caindo um pouquinho, 0,4%. O boi gordo deu uma estabilizada aqui, mas segue firme, não tem nenhum sinal de queda. Pelo contrário, a tendência é de alta ainda, nós estamos em plena entre safra. Então, essa escalada dos preços do boi ainda não terminou. Ok, Silmar, a gente volta a conversar na próxima segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você e até lá. Bom fim de semana para todos nós. Até segunda-feira. Tchau, tchau.